As pessoas poucas ouviram falar isso, mas eu digo que o tiro começa pelos pés. Se o meu agressor está aqui na frente, eu aponto os dois pés para o meu agressor. Eu coloco todas as minhas forças, os meus vetores apontando para aquele agressor. Pés apontados para ele, quadril apontado para o meu agressor, truco apontado para o meu agressor e eu coloco toda a minha energia para poder disparar lá. Eu tenho outro agressor, eu direciono a minha energia para esse outro agressor. É claro que com o seu desenvolvimento do tiro, você consegue fazer disparo para cá, para lá, para cá. Com a mesma base, isso aí é o correto que te dá agilidade. Mas toda vez que você puder direcionar todas as suas energias contra o seu agressor, faça. Se o seu tiro sai de forma natural, por exemplo, eu vou fazer um tiro extintivo. Se eu coloco o meu corpo para cá e eu quero atirar para cá, não é fácil. Agora, se daqui eu coloco meus pés, joelhos, tronco e quadril em tronco nessa direção, eu só saco. É natural eu colocar meus disparos onde o meu corpo está. Então, o que eu vou fazer aqui hoje é, sempre que você puder, você vai ficar de frente para o alvo.